Olá, eu estou filmando assim, o Fabio está filmando, os canários agora no começo de agosto, porque eu tenho filhote que vão sair, que eu vou tirar das gaiolas e você não ouveu ele. Então, esse aqui, que é o meu crespo, assim, então já cruzei ele com uma seta e oito fêmeas. Ele não é muito crespo, mas já sendo assim, já é o suficiente. Eu corto o rabo dele, podem ver, porque ele tem um canário grande, tem um rabo muito grande, aí eu corto para facilitar. Muitas vezes ele, eu sei, o arco-plaz, assim, no fundo da gaiola, então. Então, aqui dá para ver os filhotos dele, dá grande, assim, os filhotos que ele tem uns dois meses, assim. Olha, tem um aqui embaixo que começa a pintar. Deixa eu ver que eu vou pegar a luz. Então, você filmou o canário, o meu tio. E, então, estou procurando justamente, eu quero colocar cor nesse crespo, sempre sou um branco e preto, então eu quero um que seja flamengo, que nem esses aqui, que seja cor vermelho e preto, assim. Isso que daí, com as penas crespo, assim, né? Isso eu estou procurando. Certo? Então, estou fazendo vários cruzamentos com várias fêmeas que tem o X, na genética, assim, para ficar vermelho, para poder cruzar, porque esses crespo, assim, eles sempre são um branco, preto, eles nunca são um vermelho, pelo menos. Certo? Então, aí eu vou mostrar as fêmeas com quem ele está cruzado, que eu já cruzei, que já tem filhotos. Aqui, olha, ela está de novo, eu botei, esse macho eu botei ele de novo com essa branca, que está no ninho. E, como ele é branco e preto, ele é branco, olha, deu um filhote branco e preto, ele é branco. Aí, vou ver, tem que esperar, para que eles não encrespam agora. Então, aí eu tenho mais filhotos dele aqui, que daí é com uma canaio. Olha, a canaio, dá para você ver, olha, o Paulo afirma ela aqui, ele é colobino, olha lá. É, afirmar canaio sempre é difícil. E ela está com esses três filhotos, que estavam com o crespo, olha, bem bonito. Que é um branco que tem, parece que reagente a conta chantilly, a cara do pai, olha esse branco, está vendo? Ele tem até umas penas já começando a virar. Só que ele é reagente, mas o importante é que ele é reagente, se ele é sujo, assim, com tanta chantilly, o importante é eu saber que ele é reagente, que daí eu posso cruzar ele com uma fêmea cobra, e aí vai nascer uns crespos, assim, com corulito vermelho. Opa! Aqui eu tenho uma outra fêmea que eu cruzei com ele, que está chocando. E tem essa aqui também, mas parece que eu abandono no mínimo, agora que eu vi de manhã. E o que eu tenho dele? Tem essa aqui também, essa aqui, olha, ela está chocando, eu também cruzei com ele. Uma canária ou cobra, assim, olha, tem chance de dar filhote assim comigo. Bom, aqui eu tenho um casal de blanco, hein, que eu mostro outro lugar, mas enfim, não está botando aí, não vai começar. Eu tenho 90% das filhas que estão prontas já. Aí eu tenho outro casal também com filhote. Isso que é estranho assim, que é um casal que não toma canta chantilly, porque é amarelo. E aí nasceu um filhote todo laranja, assim, olha, sem tomar canta chantilly, nasceu com uma cor forte. Quer dizer, se eu dou canta chantilly, não vai ser mais forte ainda. Então, olha, isso eu nunca vi. Canário que não toma canta chantilly e nasceu um canário laranja, assim, que com o tempo ele vai escurecer. Nunca vi. Mas primeiro. Aqui eu tenho outros filhotes também, do Crespo, e do Crespo, esse aqui, né, do Crespo, né, mas o Crespo ele é muito forte. O branco e o preto nascem com uma força, hein, e é ferida. Aqui estão os casados. Eu fiz o renascimento dos casais, e para a venda, eu tenho aqui uns filhotes, eu tenho, acho que umas duas fêmeas, um macho, ou coisa assim, que estão para a venda, que estão aqui no meio. E eu tenho uns cobre, assim, um casal de cobre, assim, também, que estão para a venda. Tenho um aqui, né, o macho não é, mas tem um aqui. Então eu tenho um cobre ou dois, uma fêmea, um macho, assim, para ver, uma bem pouquinha coisa. A outra coisa que eu queria falar, me perguntaram muito assim, como que eu frio os canários no inverno. Então é fácil, você pega os primeiros filhotes que nascem, que nem eu, se eu pego os filhotes que nasceram agora em junho, aí eu vou ter canários que vão estar prontos, assim, em janeiro, fevereiro. Quer dizer, são canários que vão estar prontos antes. E aí, automaticamente, se as fêmeas é a mesma coisa, então já começa a criar em junho. Entende? No começo do inverno que eu gosto, porque menos calor, tem menos doença, entende? No verão é mais abafado, é mais difícil. Então, no final de dezembro aqui é parar na criação. E fazendo assim, você pega os filhotes que nasceram cedo, que nascem em junho, e todos os outros momentos de junho e do ano que vem, vão estar prontos. Se você pega os filhotes que nasceram em novembro, aí eles vão estar prontos, não é mais tarde. Certo? É só isso. Não tem segredo para criar canários mais no inverno, é só selecionar aqueles que nascem antes. E que estão prontos antes. Tá? Eu acho que eu falei tudo, tá bom? Então, um abraço. Jacão Riffro, Anópolis.